Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Chita Terapias. Eu sou a Eliane. Se você se identifica com a minha energia, gosta do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Gratidão a todas as pessoas que estão inscritas e as pessoas que vêm com recorrência aos meus vídeos. Gratidão pela companhia. Se é a primeira vez que você encontra um vídeo meu, eu canalizo mensagens, mensagens completas. Essa leitura não tem escolha de opções. Eu vou trazer uma mensagem e você tem que se conectar com ela. Ver se faz sentido, se a mensagem é pra você, se é sobre o seu momento atual, se é sobre o seu passado. Hoje eu vou trazer uma mensagem que é uma interação no amor. Ou seja, uma mensagem sobre amor. Esse é o tema canalizado. As mensagens não são para todos. Caso não seja pra você, apenas liberte, solte. Uma hora, a espiritualidade traz uma mensagem que se encaixa mais para o seu momento. E hoje, vamos lá. Temos aqui. Golfiste, vai pescar. Tirar alguns arcanos. A princesa vitoriosa. A rainha de prata. A voz de um anjo. A condensa vermelha. E o duque das sombras. Vamos clarificar esses arcanos. Clarifica. O arcano da justiça. O nove de copas. O quatro de copas. O dez de paus. O nove de espadas. O sete de espadas. Caso você queira uma consulta particular comigo, na descrição do vídeo tem um link do meu site, da minha agenda. Eu também disponibilizo nessas leituras completas um aprofundamento, caso você queira alugar, se fizer sentido para você. Temos aqui o rei de copas. O rei de ouros. O sete de ouros. O seis de paus. O páginho de espadas. O cavaleiro de ouros. Eu também deixo na descrição todos os decks que eu uso. As informações, caso você queira saber. Bem, o que eu vejo aqui de interação, tá? Eu vou contar aqui a história de uma mulher. Você pode ser mulher ou homem se identificar com esse personagem. E veja o seguinte. Tem uma mulher da história que no passado Para muitos de vocês, essa pessoa, vocês interagiram com ela no passado. Tá? E para algum grupo de vocês, vocês estão interagindo, mas deram uma pausa. Tá? Uma pausa aí de umas três semanas sem conversar. Tá cada um no seu canto. Então, eu sinto que é mais essa energia. Então, para um grupo de pessoas, umas três semanas sem interação, sem conversa. E para algum grupo de pessoas, essa pessoa é alguém do seu passado, tá? Então, você vai ter que encaixar e ver se faz sentido para você. Então, eu vou contar aqui para as pessoas que estão mais ou menos umas três semanas sem comunicação. Você e o homem estão interagindo, estão conversando. Tá? Vocês estavam nessa conversa, estavam nesse início de interação. Vocês aqui saíram com dois reis. Ou seja, vocês são pessoas maduras. Tá? Vocês têm uma... Uma experiência nas relações, uma experiência no amor. Eu vejo que você, que é a pessoa que está assistindo esse vídeo, creio eu, saiu aqui como rei de ouros. Alguém muito assertivo, muito pés no chão, sabe muito bem o que quer. Não aceita migalhas, não aceita... Diz que me diz, que conversinha furada. Você é uma pessoa muito certa, muito correta, muito... Muito até chata. Sabe aquelas pessoas chatas? Ah, eu sou chata porque eu sou certo. E eu não estou falando que você é errado. Isso não é ruim, isso não é um defeito. Essa é a sua qualidade. Você é uma pessoa muito íntegra. E você não aceita algo que no seu julgamento é se desmerecer. Tá? Então eu vejo que você tem essa conduta com você na vida, em várias áreas na vida, inclusive no amor. E você é uma pessoa que está muito bem, muito bem com você mesma, muito bem com o seu trabalho, com as suas finanças, muito bem com a sua vida, gerindo a sua vida. Você é alguém que tem facilidade, ingerir a sua vida. E você faz isso de forma muito assertiva. Para muitos de vocês, vocês podem, inclusive, para vocês se conectarem, tá? Com essa leitura, vocês terem ou sol ou ascendência em signos de terra, tá? E para outro grupo de pessoas, vocês são pessoas que têm o próprio negócio, têm a própria renda, tá? Vocês não dependem do outro te sustentar. Você é o próprio sustento. Então, eu vejo que vocês trazem muito essa energia. E você estava interagindo com uma pessoa que é aqui representada pelo rei de copas. Alguém também maduro, mas alguém que traz um certo conflito emocional aqui nesse tarô, tá? Nesse tarô, tarô dos elfos. O rei de copas está cabisbaixo, olhando a copa, derramada, pensativo. Vocês não, vocês estão aqui, ó, aproveitando o ouro de vocês, o tesouro de vocês. Aqui, ó, estou bem confortável na minha. Então, eu vejo que esse homem, essa pessoa que você se relaciona, é uma pessoa que um pouco instável emocionalmente, ela traz um certo, uma certa tristeza, um certo pesar com ele mesmo e com a própria vida amorosa. Eu sinto aqui que é um desgosto, tá? Aqui, a rainha de... Rainha, não. É assim, a rainha de prata com o pato de copas, né? Eu vejo que essa é a energia do homem. É alguém um pouco desacreditado no amor, alguém que traz um pouco de desgosto da própria vida no amor. Mas não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Ele tem essa visão mais fria pelas experiências, pelas sementes que plantou e colheu, tá? E eu vejo que ele reflete muito nas decepções. Ele é uma pessoa que vive muitas vezes no passado. essa pessoa que você está se relacionando. Então, tem algo no passado dessa pessoa mal resolvida com ele mesmo, tá? Isso está muito presente na energia desse homem. Esse é um dos motivos que faz vocês, nesse momento, estarem mais afastados, estarem mais cada um no seu quadrado. E esse homem, por ter esse comportamento, esse desgosto, um pesar, um certo tédio de se abrir ao amor, por quê? Porque ele acha que ele vai vivenciar tudo de novo. Um relacionamento tóxico, um relacionamento gastos, um relacionamento que cai na rotina, alguém que é legal pra conhecer depois quebra a cara. Eu vejo que esse homem traz muito essa energia. E por causa disso, quando interage com você, ele interage nesse papel. Você está no papel da mulher aqui, da elfa. e esse homem está com o anão. O anão que usa uma capa e segura o as. O as de ouros. Segura a oportunidade, ou seja, esconde. É alguém que não quer ser vulnerável, alguém que se cobre, que se fecha ou usa máscaras no amor. Com o ego. E você fica aqui olhando essa pessoa agir dessa forma, você fala, meu, esse homem, ele está pintando uma paisagem real. E eu vejo que você percebe isso na vida dele. como ele conduz a vida dele, as emoções dele. Você vê, nossa, esse homem está aqui, fingindo ser algo que ele não é por medo. E eu vejo que essa energia cansou você. Você sente, eu estou tão bem comigo mesma, comigo mesma, tenho tanto amor próprio, estou tão aqui, assim, bem com a minha vida. Achei essa pessoa interessante, mas ela tem essa atitude. Estou cansada, não quero conversar com pessoas que não estão abertas a serem vulneráveis, não estão abertas a se mostrar, não estão abertas a serem reais. Eu vejo que você percebeu que esse homem esconde, esconde os sentimentos, esconde a vida, esconde quem ele é dele mesmo. E você é uma pessoa muito intuitiva. Você. e você enxerga ele por trás dessa máscara que ele está usando com você. É uma máscara mais fria, racional. E você fala, olha, eu não quero interagir com uma pessoa assim. Por quê? Porque eu estou muito bem comigo mesma, né? Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Vou eu pescar, né? Você pensa, vou eu cuidar de mim. Por quê? Cuidar de mim traz o equilíbrio, mantém o equilíbrio. e eu quero me envolver com alguém equilibrado, alguém que mostre quem é. Que seja real e não tenha medo de demonstrar os sentimentos, não tenha medo de ser vulnerável, de se abrir uma relação. Alguém que está muito bem com as próprias emoções. Você traz aqui a princesa vitoriosa. Essa princesa chora e está escrita aqui loser, ou seja, perdedor. Eu vejo que você também já teve desilusões no amor, você também já teve as suas decepções, mas você não revive elas, você resolveu elas. Essa pessoa não. E por causa dessa energia desse homem, você sente que isso não vai para frente, isso parte um pouco do seu coração. Você fica um pouco decepcionada. Por quê? Porque você vê nessa pessoa um potencial. Você vê nesse homem uma... Não é que você vê, você sente que essa pessoa, esse homem, essa mulher que você interage tem muito para oferecer, mas está contendo, está escondido e você vê isso, você vê esse comportamento. E eu vejo que você sente atraída, se sente atraído pelo genuíno, pelo que você vê, pelo verdadeiro, pelo que esse homem não mostra para você. Você se sente atraída por quê? Porque você vê que ele é alguém que tem muito amor, alguém que é compatível com você. Mas ele tem esses comportamentos, então você não quer interagir com alguém assim. Isso, de certa forma, também faz você... eu sinto aqui que você meio que perdeu a fé que isso vai para frente. Mas o que essa leitura vem dizer? Vem dizer, primeiramente, que essa pessoa que você interage, sim, ela tem vários problemas do passado dela para resolver e ela traz isso para a interação hoje. Fica um pouco inseguro. Outro fator aqui que está aparente, esse homem, essa mulher que você interage, ela tem problemas de autoestima. Você é uma pessoa que se destaca fisicamente. Você tem olhares, você é uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito bela, essa pessoa, ela te admira. E essa admiração, essa sua beleza faz esse homem ficar na ansiedade. Nossa, essa mulher deve ter opções, opções melhores do que eu. Então eu vejo que esse homem às vezes ativa esses tormentos da mente e quando ele ativa esse medo, essa insegurança, aí que ele veste a máscara do anão. Aí que ele se mostra ser o anão. É essa dinâmica que esse homem está ativando no inconsciente dele. O medo, o medo da insegurança, o medo de não ser aceito, o medo de falhar, o medo de, sei lá, de ser manipulado, o medo de quebrar a cara. Ele se protege sendo o anão e tem umas atitudes que você não gosta. Por quê? Porque ele ativa, ele não se sente à altura. Eu vejo que você está meio farta. Dés de paus, você está farta desse tipo de relação, de interação, de energia. E o tés de paus fala de finalizar. Eu vejo que você não quer se sobrecarregar com esse tipo de energia, porque não é você que tem que resolver o passado dessa pessoa. Essa pessoa tem que resolver por si mesma. Então eu vejo que você está meio que desacreditada que isso aqui vai ir para frente. Mas a leitura fala o seguinte, essa pessoa te acha incrível, essa pessoa tem sentimentos por você. Você não está errada, você não está errado. A sua intuição, a impressão que você tem desse homem, dessa mulher é verdadeira. Você vê a alma dele, você vê o genuíno, você vê ele sem medo. Só que ele, você vê a energia dele, você vê que ele é de verdade, mas ele mesmo às vezes foge dessa verdade aqui na matéria. Então essa sua intuição não está errada. E essa pessoa te admira, ela te acha muito bonita, muito bonito, ela vê em você uma parceria, alguém que ele deseja, alguém para se comprometer. Ele acha que você traz inspiração, traz uma energia de cura. Para muitos de vocês, vocês da história podem tocar instrumentos, cantar, achar a voz de vocês bonita. Para alguns de vocês, vocês podem trabalhar com música, com bandas. E vocês terem se conhecido, para alguns de vocês, vocês terem se conhecidos nesses bares. no lugar que você saiu, essa pessoa estava se apresentando, ou o homem ou você. Vocês se conheceram no lugar onde tinha música ao vivo, ou você ou essa pessoa era uma das pessoas que tocavam aí na banda, tocavam ao vivo. E eu vejo que você, por estar com a energia alta, você ter a inspiração, ter a intuição, você estar bem com você mesma, você não quer, você quer finalizar esse tipo de interação. Então, essa pessoa, esse homem, então vocês estão meio que cada um no seu quadrado. Conversas, o página de espaço, fala de conversas de intriga. Então, eu vejo que esse comportamento desse homem trouxe conversas fluidosas. E você, por causa desse tipo de atitude, de conversa, de energia, você falou, não, vou pôr um basta, vou pescar que eu ganho mais. Vou deixar essa pessoa um pouco de molho. Deixar esse homem pensando. Esse homem está pensando. Por quê? Porque ele está pensando em você. Ele está pensando no passado. Ele está pensando na copa, ou seja, dele desperdiçar uma oportunidade por esse comportamento. Então, essa pessoa, esse homem, essa mulher de história, ela está caindo na real do próprio comportamento. Mas essa pessoa é devagar. Nós temos aqui o Duke of Shadows que fala dos bastidores de grandes oportunidades estarem sendo preparados. E você não vê nada, mas tudo está acontecendo atrás. Você não vê o que esse homem está tramando, digamos assim. O que ele está fazendo, que ele está curando, inspirado em você. Sete de espadas. Vocês estão, cada um, cada um saindo pela calada, aquela conversa que vai ficando fria, morna, fria. Vocês param de conversar, de interagir. Foi assim, esse afastamento. Mas é algo passageiro. Por quê? Porque essa pessoa, ela está trabalhando as sombras. Ela está trabalhando essa questão do inconsciente. Do porquê que ele age dessa forma com você e no amor. Ele está se permitindo uma cura. E eu vejo que ele tende, quando finalizar esse processo de cura, aqui nós temos dois setes, sete de ouros e sete de espadas. Então pode aí ser uma data importante, o dia sete de algum mês, daqui sete semanas, daqui sete meses, vai depender, daqui sete dias de cada um, tá? Essa pessoa, ela tende a completar essa cura. A cura com ele mesmo. E ele vem mostrar o verdadeiro, mostrar quem ele é de verdade. Sem essa máscara de desilusão, de não querer ser vulnerável no amor. Ele vem aqui, seja de paus, mostrar a pessoa que você vê, a energia que você vê nele. Ele vai criar coragem e vai vir aqui mostrar pra você. E esse sete de paus, a gente vê uma pessoa, um elfo que está agradecendo, está agradecendo quase numa súplica, né? Fazendo um clamor. Então eu vejo que essa pessoa, esse homem, ele tende a trazer uma conversa, a querer se aproximar, quase querendo aí se justificar e pedindo desculpas pra você pelo comportamento, como agiu, porque vê em você um potencial para aprofundar uma relação. e ele vem com a energia do Cavaleiro de Ouros, alguém que vai tomar as atitudes, alguém que vem aqui, revelar o que guarda, olha, uma energia diferente. Aqui o anão, ele está guardando, está mostrando, está usando uma máscara que ele não é, ele vai vir mostrar quem ele é, que ele não é um anão, que ele é um elfo e que ele está guardando aqui o que sente por você, ele vai, ó, desenterrar isso e trazer uma atitude, trazer uma comunicação para você, a comunicação é que ele te acha linda, incrível, maravilhosa, que você é um anjo encarnado, pelo que eu vejo aqui e ele quer ter uma oportunidade de amor com você. E ele está disposto a ir com calma, Cavaleiro de Ouros, vai devagar, vai com calma, mas faz certo, tem propósito, ele vem com esse propósito de te conhecer na energia real dele, tá? Então, é a interação que eu vejo aqui hoje. Vamos ver, vamos ver o que o baralho cigano traz mais de informação. A chave, a oportunidade, vai caber você, abrir, você, deixar essa pessoa entrar na nossa vida novamente, vai caber você da história. Aqui o Cavaleiro, olha só, o cigano, o cigano que esconde a rosa, eu vejo que ele vai se movimentar e mostrar o amor, o sentimento, ele vai querer uma nova oportunidade com você, mas cabe você abrir a porta para ele, vai lá, bater na porta, ou fulana, mandar uma mensagem, se essa pessoa mandar oi sumida, você já bloqueia, tá? Agora, se esse homem ou essa mulher trazer uma mensagem, vai caber a você, se você vai querer abrir essa interação, mas esse homem vem agora como o cigano, vem demonstrar as emoções, porque esse cigano segura a rosa, segura o amor, ele vem demonstrar para você. Os trevos, com sorte, ele vem querendo a sorte, tentar a sorte, ele vai tentar a sorte com você de novo. Agora que ele vê o amor que sente, ele está aqui, disposto a superar os obstáculos, a distância, os desafios, ele está disposto agora, independente do tempo, se isso aqui é mais do que três semanas, essa pessoa está disposta a romper com o tempo, com a distância, com os desafios, para demonstrar o sentimento, o amor, a importância que você tem para ele, os ratos, os ratos, e a casa. eu vejo que essa pessoa, ele não vai se deixar influenciar pelo passado, mas as energias tóxicas, ele finalizou, aqui temos a casa, ou seja, a casa que está arrumada, a casa que está aberta, que está organizada, eu vejo que ele organizou a casa dele, o coração dele, a estrutura dele, ele está firme, estruturado, organizado, bem das ideias, esse homem está bem das ideias agora, não vira tanta escassez, não está conectado mais com as perdas do passado, então ele vem estruturado, vem coerente, vem para para ficar, a intenção dele é criar raízes, é ficar a ser estruturado, é realmente tentar uma oportunidade com você, mostrar que ele é o cigano, o cigano que tem um amor, mostrar que ele é para você, ele vai tentar uma oportunidade, é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, se você se identificou, na descrição do vídeo tem um link para aprofundamento, muito obrigada por todos que assistirem esse vídeo, tenha um ótimo dia, e até mais, tchau!